Bom, gente, não sei se já tá sendo transmitido, porque aqui tá um certo bug, né, mas, bom, estranho, né, começar a entrar em live aqui do nada, né, na verdade eu vou começar a fazer algumas lives aqui no Face, se tudo der certo, né, é, jogando alguns jogos, né, nada profissional, só passando tempo mesmo, e começar aí lembrando alguns jogos de Saturno depois, né, antigamente era com o chupinzinho, agora com a minha cara limpa aqui, né, então, até que é melhor pra jogar, né, porque, é, antigamente, quando eu fazia, né, com o fantoche, jogar com uma mão só, não tinha jogo que eu queria jogar bem e não podia, né, e alguns até conseguiam jogar bem, outros não conseguiam de luta e tal, enfim, é isso aí, tem que passar o tempo nas horas vagas, espero que o áudio esteja tranquilo, vai no estilo favela mesmo aqui, é isso aí, beleza, vamos jogar algum joguinho, esse aqui, bom, vamos lá, vamos se focar aqui no jogo, Clockwork Night, é um jogo que você é um brinquedo, é, não me lembro que ano que era, 94, 95, eu sei que veio antes do Toy Story, né, Toy Story é aquela febre e tal, mas já tinha alguns jogos, é, que simulavam o universo dos brinquedos, você tinha o Tom e Jerry, que acho que foi 93, você teve 91, o Chico e Teco, então, tinham fases, né, em um dos brinquedos, não sempre teve alguma alusão, esse acho que foi o primeiro grande jogo, né, de brinquedo, vamos ver se tá tudo certo aqui, Então, na verdade, eu não vou colocar aqui a história, isso não vai ficar muito longo, você, você é traído e tal, um bagulho é assim, né, um dos brinquedos são traídos e tal, por alguém, aí tem que perseguir, aí esse cara que trai, ele controla os brinquedos, uma coisa assim, E é um joguinho que não é muito fácil, não, viu, é, deixa eu ver uma coisa aqui antes, Ah, bom, vambora, vou sofrer, né, Ah, dá pra sumir com, tem tempo ainda, Essa merda Ah, correu dois pra frente Sai fogo ali das patas dele, das patas, é um animal, detalhe Por isso que aqui é clássico, aí eu, eu tive esse jogo, mas ele era demo, né, versão demo, nossa, eu tô muito travado, cara, Millen times E pelas ancТы Heçot Ör Íx o bug, vários outros jogos, e era muito divertido, mas na época era muito caro você ter os jogos de Sega Saturn. Não me lembro nem quanto que era, mas era algo perto de 100 reais. Era uma época que o salário mínimo era um pouco acima disso, é nessa faixa etária. Não que as pessoas vivessem só de salário mínimo, não dava. Mas, o bug, era pra pular ali, né? Ah, que legal, não consigo mais sair daqui. Vixe, é isso mesmo? Que coisa bonita. Vixe! Pera aí, que eu acho que dá. Dá pra ficar preso, né? Isso dá tranquilo. Caramba, e agora? Ah, tá mostrando aqui que dá pra empurrar. Ô inteligente. Vê que ali, acho que dá pra ir pra... Daqui a pouco o tempo acaba, né? Não, não, não. Eu preciso ver aqui, vamos ver, o que são essas coisinhas que a gente pega aqui. Parece muito profundo aqui, porque ele começa a atrapalhar, meu. Pera aí, primeiro dia é assim mesmo, né? Tem que ajeitar um milhão de coisas. Só pra atrapalhar aqui o... Microfone. E é um universo que... Hoje é diferente, né? Que era bem aquele quarto cheio de brinquedos e tal. É... Não vejo a infância hoje dessa forma, né? Pera aí, que coisa... Ah, ele tem que pular? Cara, eu não me lembro as coisas aqui desse te jogo. Desse te jogo. Mas era muito divertoso, né? Esse jogo aqui, né? Eu não posso ver o copo d'água aqui, pera aí. Já começa morrendo ali, né? E até medo. Não vejo a bola. Um brinquedinho desse tamanho levando uma bola de beisebol não, né? Porque beisebol é de futebol americano, né? Ah, dá pra ir pra ali? E esse jogo aqui? Tem umas músicas que do nada começaram a desafinar. Esse jogo aqui teve sequência? Putz! Nossa, desafio. Nossa, isso aqui é meio final. Putz, isso aqui precisa ter um esquema, né? Pra pegar esse... Ah, é importante pegar esses relógios? Vai cair alguma coisa em minha, tá ligado? Vai pegar ele de cheio pra ele... Da hora as caixas, né? Tipo... Ou patinete, ou algo assim, né? Esses bloquinhos, né? Aqui no Brasil a gente tinha, né? Esses bloquinhos. Tipo o Mario aqui, né? Tinha os bloquinhos, mas geralmente era aqueles bloquinhos de madeira, né? Olha esses coloridos bonitinhos. Nossa, essa parte aqui é o único que eu joguei com chupinzinho na época. Imagina pra uma mão só jogar isso aqui. E uma coisa que é importante, né? Assim, a gente fala de videogames antigos, né? E muita gente pensa, ah, vou ter uma coleção, vou ter um videogame, parão. Aqui os retro, né? Retrogamers. Tem falado muito sobre isso, né? Quer dizer... Todo mundo tá querendo ser retro game. E aí? Você não encontra mais, né? Os produtos. E uma outra coisa levantada também outro dia, pelo Tio John lá do canal Tio John Games. Ele falou bem certeiro, é... Os canhões, né? Os leitores óticos, né? Que a gente chamava de canhão. Eles também não são mais fabricados, eles têm uma vida útil, né? Então... É aqui onde eu tô querendo chegar. Os emuladores vão ser muito importantes. Porque depois não vai ter como mais você ter acesso àqueles jogos. Ainda os consoles de fita, beleza. Mas os consoles de... CD, né? Então... Os emuladores são essenciais. E aí por que eu tô falando isso? Porque... Os emuladores Saturno são perfeitos, né? Esse aqui é o SSF, né? É a versão Beta R3. E um dos melhorzinhos, tem o Beta R4 também. Mas... Não é perfeito. Tem alguns jogos que para no meio, não rodam direito. Ai, 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 ai. Vou morrer tudo no luto, né? Então a importância de você ter emuladores que um dia nunca mais você vai conseguir acessar esses jogos como se eu tô emulador, né? A não ser que faço que nem os... Os video... Ai, eu vou morrer. Faço que nem os videogames... Que tão sendo lançados agora, né? De fita, Mega Drive e tal. Então você tem acesso. Então eles tão produzindo, né? Mas... O sistema já... É, apesar que o Mega Drive 2018 era... Funcionava tanto pra sistema novo quanto pras fitas antigas, né? Então... Então eles... Podem fazer isso também, né? Apesar que eles lançaram até o... Isso eu tô falando do... É, falando que teve o Mega Drive e o Mega Drive mini, né? É... Mas eles lançaram mais minis, né? Difícil de lançar. Por exemplo, um Playstation 1 normal. Eles lançaram o Mini, então já vem tudo como ROM, né? Já vem num... Num cartão de memória, né? Então... Esse é o problema, né? Porque talvez a manutenção, né? Dos CDs, né? Dos... Dos... Dos leitores... Dos leitores são ruins, então não lançam, né? Então tem tudo isso, né? Olha como é que faz aqui que eu nunca sei. Ah... Ele pula... Outra coisa do Mario, né? Pular na saída... Tentar alcançar... A parte mais longa... Acima... Duas inspirações aí no Super Mario World. Desculpa... Desculpa... Uh... Um mu... Um mu... Um mu... Um mu mu mu... Um mu 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 mu... Um mu mu... Deixa eu ver uma coisinha aqui... Ai meu deus. É o mestre! Agora eu to fudido. Agora eu estou fudido Deixa eu só ver que eu salvei aqui, né Eu sou meio cagão Beleza Vamos lá, criançada Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Olá, tudo bem E agora não vai mais, né Ah, não, agora foi Não, não foi Puta, eu acho que ele travou O jogo, né Porque eu fui salvar Que bonito isso, né Peraí gente, muita hora nessa calma Caramba O que houve, o que houve Peraí que a gente já volta aqui É que nem eu falei, né Esse simulador do Saturno é uma merda É uma Uma merdinha Onde é que está o Vamos ver se a gente consegue finalizar ele aqui Bom, vamos já ligar ele De volta Lembra das épocas do chupinzinho, né De volta, de volta De volta Tá zoeiras, né A câmera ficou Não, tá certo Ela tá pequena mesmo Mas parece que ficou menor do que o comum Mas... Ah, agora ela abriu Eu não tô entendendo porra nenhuma Bom, vamos lá É, ele não dá pra salvar Ah, que legal Tem esse pequeno detalhe, né Vai na raça, então Jogar 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 Sega Saturno é na raça É que nem Mega Drive Então, sem gravar Sem direito a Memory Card, né Que coisa bonita Que coisa linda Fecha, diabo Não fecha Ele trava de uma maneira que Ninguém consegue fechar ele É... É fogo É fogo É fogo É fogo Vamos ver Pronto, foi Vamos jogar direto Olha, ele fecha a câmera Porque ele abre a tela ali Vou deixar a câmera acima Saturno acima de todos, né Câmera acima de todos É... Como é que é? É... Câmera acima de tudo E a câmera acima de todos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que saco, né Começar do zero, né Meu Ah, vai lá Vem cá Vem cá Nossa, tem mais coisa pra pegar Tinha muita coisa Nossa, ele vem Pra te matar Entendeu Como que ele dá uma flutuadinha Ah, ele faz Ow E não faz Outra coisa do Mario, né Tem coisas muito Ó Ó o que eu achei Aqui É uma passagem secreta É o Mario dos brinquedos Até tem a bigode Que nem ele Pode crer, né Eu até tenho referência demais Aqui pro Mario, né E aí Temos uma corda aqui Nossa, tipo Você joga só Nas alturas Da hora Imagina o quarto Do moleque, né Tipo Castelo de brinquedos Ah, que Ow Mas se Puder Seu vidro Foi banido Por palavrões Vai, vai, vai Será que dá pra correr E fazer isso aqui Ah, dá Puta Que filha Dá Eu não sei Onde estão as vidas Aqui Que é aquela parte, né Que eu fiquei Preso Essas tampinhas De garrafa Como diria o Márcio Mas servem pra que Afinal Talvez apenas Como ponto, né Vamos se suicidar aqui E vamos mesmo, né Olha E vamos mesmo Puta que pariu Ai, caralho Tá difícil, né Essa entradinha Era clássica Nossa Nossa Engraçada Joguei muito almejado Nessa época Nossa Esse start Desse controle Aqui Tô usando Este Isso aqui, ó Tá dando pra ver Esse é um controle De Play 1, cara É o de Play 1 20 anos atrás Eu tinha um controle bom Que o PC quebrou Aí eu comprei um outro Sem fio É uma bosta E o outro que eu comprei Da China agora É a única coisa Que eu comprei E não chegou Ninguém sabe onde tá E não tem como rastrear Ah, beleza Morra Será que eu não esmaguei ele Ah, esmaguei Que goleza Que delícia Ah, é o robôzinho ali Que joga Vai É, mano Aí não pode Só pode acertar a chavinha dele Ô, mano Vai Vou tomar cuidado Aqui Que é um Aí, eu tô falando É a rodinha dentada Ali Agora o que que eu faço Pra ter vida Aqui Tem que prestar Atenção Coluna aqui Maravilhosa Se eu soubesse Maravilha De sentar numa cadeira Tipo Inferno Ah, são essas chavinhas Que dão vida Tá É, não Faz sentido, né A chave da corda Ele é um moleque A gente não pensa, né Triste, né Vai aí, demônio Agora sim, negão Ah, por que que ele dá Só pode ser no O Putão Vai logo Sua cabeça de batada Tá ligado Ai, meu Deus Ateliê Nossa, o vilão O vilão dessa fase É o relógio Cai aí Ele se sente uma galinha Ah, mano Não dá pra se distrair Não dá pra se distrair nesse jogo É a tristeza Ah, vai conhecer o capeta Vamos correr aqui Vamos pegar o relógio O relógio Nossa, velho Nossa, velho Foi bem Nossa, e eles Eles conseguem Replicar bem, né As caixas de brinquedos Anos 90 Uma coisa É um saudosismo Que a gente tem, né Porque A gente queria ter os brinquedos E não podia, né Então ficava namorando as caixas E tal Venha, putom Nossa, velho Ai, eu já vim com o ferrão do demônio Ali pra pegar você Ah, aqui você pega não sei o que Que, que, que Mas eu não entendi Deve ter alguma coisa Vai dar pra passar isso aqui Ah, que maravilha Ele não cai Ah, tá Já, já saquei Venha, seu putão Corre Agora eu vou começar a chamar esse cara de Mario dos brinquedos Vai dar pra passar isso aqui Vai despertar em outra freguesia Vai despertar em outra freguesia Pô, filha da puta Filha da puta Vai se lascar Mundo dos toy Mundo dos brinquedos Não, peraí, peraí Ah, não dá mais Por que Por que Que, 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 que ele Ah Ele mostra que tá faltando uma letra ali Eu tenho que Seria o bônus, né Deve ser isso Interessante, interessante, interessante Agora é um maestro Agora é um maestro Mãe, como que eu venço esse cara Mano Tem que ver aqui o esquema, né O modus operandi dele Tá O que que ele faz Mano Tá, ele é que nem o baba Mas o que que ele faz Ai, doente, né Um boneco doente, né Tá, é quando ele levanta Ah, é totalmente fácil Porém Ah, quando ele joga Ele me fode Tá bom Ai Acho que eu acho ele meio lento Com os comandos Pra começar a correr, sabe A música de toureiro, tá ligado Isso, ele tá meio Do nesse lado, cara Player 1 Ai, 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 ai Ai, filha da Boneto em vida própria Qualquer coisa em vida própria Aqui Pulou, 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 pulou Tem que dar muita porrada nele Pra ele realmente Dá medo dessa porra Quando ele pula e some Você vê, tem que dar uma ajeitada no relógio dele Agora caiu a cabeça dele Que merda que vai entrar agora Mano, que medo Olha isso, velho O que eu tenho que fazer aqui Ah, vai Que porra que é É o último mestre, tá ligado Olha isso, velho Ele quer ir no mesmo lugar Tá Que isso, vem se vingar Depois a cabeça dele que vem se vingar de mim Ai, ai, ai É, quer que vai É, quer que não Não Não. Caralho, vai se vingar, né? Ih, cara, agora fodeu. Caralho, como é que... Que treta esse jogo, cara. E aí? Ai! Caralho. Oh, amém. Aleluia, irmão. Que bizarro esse jogo. Não acabou? Pegar fogo ainda o barulho, né? Explode como fogos... Como é que falava isso, né? Como fogos de artifício. Acho que era o bar... Era o... Era o saga, né? Veja. Estão como fogos de artifício. Eu ainda vou lembrar quem que falou isso. Olha, ar de maligno, né? Menino maligno, né? Pepper o chão. Vou ter que escolher algum? Tipo, uma aposta, né? O que que eu fiz? Não apostei nada. Pelo jeito, não. Que porra que é essa? Deixa eu ver se isso aqui faz alguma coisa, né? É a bola de beisebol, né? A bola do... De rugby, né? Vai, vai, vai. Porra, mano! Ai, tem que ficar esperto com isso aqui. Já tô morrendo, já. Caralho, mano. Mas é um jogo interessante. Eu nunca vi ninguém... Zerar esse jogo, ou jogar sequer, né? Foi bem famoso quem comprou... O Sega Saturn oficial no Brasil. Vinha a demo com ele, né? Com ele, com o Bug. Vinha a outros jogos. Se eu não me engano, o meu pelo menos veio... O jogo inteiro do... Virtua Fight também, que é outro jogo. Eu também, ó. Maravilhoso. Tira sonora maravilhosa. Podem falar o que quiser da... Da era Sega Saturno. Que foi feita nas coxas, na correria. Mas, meu... É... O que que é isso aqui? O que que significa isso? Bom... Fazer algum bônus, né? Podem falar o que quiser, que foi feito nas coxas e tal. Mas os jogos eram feitos com muito carinho, né? O que que é isso aqui? O que que significa isso? Ué, só para mostrar que quando eu estiver fodido, eu posso apertar um botão, é isso? É, ainda não dá pra entender Mas é interessante o jogo O jogo tem uma mecânica muito legal Muito interativa Acho que é pra me levar de cá pra lá Então pera aí Agora eu já tô entendendo Pelo menos os brinquedos nos dificultaram completamente pra mim E o que será que são esses bichos? São tipo... Tipo os bichos Tipo os robozinhos, né? Que nem tinha aqueles robozinhos É Tzinho também, né? Esse lá Porém, ele joga uma bola Ai, que brisa, cara Pra fazer pontos? Se eu tocar nessa bola, eu morro Vamos pular aqui, né? Ai, que isso... Ai, 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 ai Daqui a pouco acabou as vidas, né? E aí, o que vai? Continue, começa do zero Ó, não tem vida nenhuma Vou conseguir como, vida? Com pontos? Tirar pontos do inferno Pra conseguir vida Que pena, hein? Beleza, não dá muito Não dá pra salvar Tem que jogar no estilo Mega Drive Esse aqui, acho que é só um demonstrativo Isso, fica embaixo dele, seu animal Que tudo bem? Animalzinho Olha ali as pontinhas ali. Ah, meu, muito arriscado. Mas deve ser essa porra que dá vida, né? Ah, dá pra ir aqui, inclusive. Puta, mas aí também. Volta aqui. E é tudo Lego aqui, né? As pecinhas de Lego. Vem. Trouxa. Nossa, meu. Vem. Trouxa. Nossa, meu. Vem. 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 Ah... Era o K. Mas não era... Não era o C. Ah, vai se foder. Ah, vai se foder! Pera, 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 pera Pera, pera, pera Pera, 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 pera Pera, 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 pera Pera, 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 pera Oh, que pena Pera, pera Pera, pera, pera Pera, pera, pera Pera, pera, pera Pera, pera, pera Vamos lá, pra entrar lá no começo. Pra nem falar mais. Talvez eu peguei uma... Esperar o avião vir o helicóptero vir, senão... A gente... Toma no rio, né? Esses negocinhos aqui... Parece que é pra apostar naquele bônus lá. Parece. Meu Deus. Mas é burro que nem o caralho, né? Tá ficando muito atento nesse jogo. Ah, ele mudou? Ah, mano. O que é isso? Valeu. 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 Ah, mas eu sempre faço a mesma coisa Não tá todo�é Não, não, não... Olha o que estou fazendo Pronto, agora eu não consigo mensagem Que idiotice, cara. Se quiser ir pra lá, não dá? Olha ali. Vou perder mais nada. Nossa, ele já garantiu todas as vidas. Ah, então tem diferença de... ... ... ... ... ... Aqui é bônus. É tipo cenário bônus. Tem diferença de chavinha, né? Vamos chamar assim. Ah, é pra lua. Queria saber o que dá pra fazer aqui, né? ... ... ... Deu nada. Ele até dá uns boi, sabe que a pessoa pode morrer ali, já dá umas vidinhas. Deu nada. É o C, né? Consegui. Ele fica mudando. Ah, ele ganhou uma vida. Boa, rapaz. É por isso que é foda. Todo mundo que joga, né? Joga antes, né? Eu não, né? Eu não. Agora é o mestrão? Acho que é. O mestre é sempre uma tristeza, né? Vamos salvar num 1. Beleza. Vai, chorão. Fazer o que agora, bobão? Me matar. Quero melhor. Vou arrancar a sua cabeça. Já arranquei. Foi rápido, né? Ah, meu Deus. Vou arrancar a sua cabeça. Oh, meu. Matei. Oxe, posso voltar. Posso voltar. Ah, o Frieza. Ele falava assim. Veja, soldado Zabu, soldado Dodoria. Que lindos fogos de artifício. Quando ele destruiu o planeta Vegeta. Que horror, né? Mas é um vilão inesquecível, né? E o que? Soldado Dodoria. Mate Volta. Esqueci ver o... Dublagem do... Campaninho. Vamos apostar? É isso... Eu apertei o botão Isso significa primeiro o que? Borra o menino Tá, tem um palhacinho e tem... Seriam duas vidas, é isso? Interessante ter esses bônus, né? É o C, eu sei esse aqui Eu acho que esse é o C V duas vidas, sim Se é isso? Não, não, não Ah, como eu tinha 5 tampinhas, eu tenho 5 vezes, é isso? Obrigado, ele fez isso pro caramba, né? Ele faz isso também pra gente Vá, ele dá Ai meu Deus, que demora isso aqui. Tem mais um? Quando é que vai parar? Quando eu quiser parar isso? Ah, parecido. Não sei lá, só acaba quando cai o palhaço. Vai, vambora. Vamo matar todo mundo. Vamo matar todo mundo. Nada. Ah, não ganhei vida ali, que coisa linda. Olha que filha da puta, ele pula de tudo essa merda. Vem, minha trouxa. É, vem e me mata, né? Tô bobeando demais, deixa eu... O que será que... Não, eu não vou nem riscar. Tem alguma coisa ali embaixo? Tem um... Tem um... Um capacete... Pode ser uma vida. Pode ser uma vida. Nunca vi uma vida aqui. Ui, ele me mata. Bucer tudo. É uma vida mesmo. Que alegria. Além de não ter perdido vida nenhuma... Não ganhei um. Assim que tem que ser. Opa, opa. Pera, pera. Ah, eu apertei. Não era pra apertar. O que tem aqui? Ah, aqui parece que tem uns reloginhos, né? Pô, que legal, mano. Tem várias, várias... Partes especiais e tal. Volta aqui. Aquelas medalhinhas ali, ó. Não vai voltar, não? Eu faço o que com isso? Nada, né? Alguma coisa... Ai, cagar. Olha, a luz aqui do nada. Polícia procurando bandido aqui. O vagabundo. Cadalha. Nove horas da noite. É o filho do mundo aí. É o filho do mundo. Ah, se foder. Não dá pra pegar esses caras no pulo nenhum, cara. Ué, e a bola também não faz nada com isso. Não é nada de nada. Vagabundo. Ah, meu. Ah, eu acho que eu já sei o que... Ah, tá. Já tô entendendo. Ah, isso. Muito burro. Tem que vir aqui, nessa parte do colorido. Agora é do trem. Vamos lá. Vamos dar um save aqui. Outra coisa da nossa época, né? Esses trenzinhos, né? Era o ferrorama, né? Tá junto comigo, tá? Vai mesmo. Mano, que fase foda. Deixa eu ver se o load vai direitinho. Ah, é bonitinho. Essa não pode conversar. Tá. Tá, morre. Eu vou ficar dando load, eu não quero nem saber. Deixa eu ver se o ladrinho vai. Olha um pôssel do Sega Saturn. Ixi. Está fazendo alguma coisa ali Não dá nem tempo de olhar Ah meu, vai tomar no cu Que bom que eu descobri o load aqui Porque puta vida Ah, bobão Não dá nem tempo, velho Não dá nem tempo, velho Quero ver como é que fica as fases lá pra frente Você vai ter que ver essas dificuldades tão fobido, né Apesar que quem era da época do Megão também como eu Sabe muito bem que os jogos são até muito mais fáceis E aí, cheguei aqui e... Que passa outros trilhos do Metrona Fizia até os bagulho do barulho do trem, a fumaça que jogava, né Fazia um barulho, né Nem lembro qual era o barulho Hoje até isso é politicamente incorreto, né Está poluindo o ar E aí, que é isso que serve pra aqui Oh, mano, o que que é isso aqui? O que acontece? Morri? 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 Morr! Morri? Morri? Ah, tem que bater Outra coisa também, principalmente no Japão Os Gundams, os robôs, anime de robô Era muito comum Eu vi que o Mestre tem uma referência total A Gundam ou aqui no ocidente Transformers Ixi, mano Esse deve ser o último Mestre, cara Porque, puta Eu sabia que eu tava com 5 vidas Aí ele se defende Tem que bater no peito dele Tá, já tô sacando o peito de nós Aí ele se defende Agora ele vai jogar alguma coisa Vai jogar Vai jogar Como se livrar disso? Não tem como se livrar disso É... 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 O que que ele vai fazer? Ah, morri. Foi conhecer satanás. Agora eu já sei como matar ele. Não, 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 não. 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 Meu Deus do céu Corre animal, corre Corre, vai o que que dá Deixa eu ver uma coisa aqui Antes, gente É Uma hora de live aqui Deixa eu pausar isso aqui Né? Pra ver uma coisa aqui Eu queria ver os stories, né? Se dá pra colocar isso nos stories Não dá Ah, não dá Bom Vamos continuar a live Tá? Bora lá Tá de novo, cara Mas você vê que ele foi parando ali É, não Viu que eu também parei, né? Mas acho que eu pano também, né? E aí o 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 cara aqui não tem como não morrer aqui não tem como não morrer eu to falando aqui não tem como não morrer af velho tem que começar a gravar no meio da fase agora coisa triste vem v 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 quem vai acompanhar em office ou está